Eu tava na rua, bolando um baseado De repente uma novinha passou do meu lado Aí parou tudo, eu já tava brigado Tava meio louco, tipo maluco do pedaço Imagina eu e tu, lá no meu barracão Te faço um cafuné, você dá um sentadão Imagina eu e tu, lá no meu barracão Te faço um cafuné, você dá um sentadão Te faço um cafuné, você dá um sentadão Para pra respirar, fica olhando pra mim Não fica sem fazer nada, paga um babão aqui Para pra respirar, fica só olhando pra mim Não fica sem fazer nada, paga um babão aqui Eu tava na rua, bolando um baseado De repente uma novinha passou do meu lado Aí parou tudo, eu já tava brigado Tava meio louco, tipo maluco do pedaço Imagina eu e tu, lá no meu barracão Te faço um cafuné, você dá um sentadão Imagina eu e tu, lá no meu barracão Te faço um cafuné, você dá um sentadão Para pra respirar, fica olhando pra mim Não fica sem fazer nada, paga um babão aqui Para pra respirar, fica só olhando pra mim Não fica sem fazer nada, paga um babão aqui Para pra respirar, fica só olhando pra mim Não fica sem fazer nada, paga um babão aqui Não fica sem fazer nada, paga um pra Colabore Pra respirar, fica só olhando pra mim Não fica sem nada, paga um barragão aqui